Então esse é o final do Messi aqui no Paris. O quê? Ele é o maior da história. Maior? E não conseguiu ganhar uma Champions pra mim. Mas a culpa não é só dele. Ele ainda ganhou a Copa em cima do nosso país. Tem que sair daqui agora. Claro, não sei não. Tem certeza? É claro, eu sei que ele tá triste agora, mas algum time vai querer ele uma hora. Adiós e roga lá. E agora, Messi, pra onde você vai? Tanto faz, até jogar na Zarabi contra o Cristiano deve ser melhor do que isso aqui. E esse é o fim do Benzema aqui no Real. É só isso? Depois de tanto tempo não vai ter nenhuma comemoração? Ele ficou aqui mais de 10 anos, comemorou o Espanhol, Champions League, Mundial, até Bola de Ouro. Tem que comemorar mais o quê? Tava cansado de ser campeão de tudo. Quero ir pra um time que não ganha nada. Me fala algum aí. Então, tem o Vasco, tem o Corinthians... Legal, que tédio. Aqui não tem ninguém mais pra eu demitir. Preciso de um novo time. E aí, Mbappé, quer ser o set do Real Madrid? Deixa eu só ver uma coisa. Papai, o Vini Júnior tá bailando. Demite ele. É, isso ficou legal. Quero sim, Papai Madrid.